Sabe aquelas histórias que deixam você intrigado, pensando nela vários e vários dias? Esse caso aqui eu nem tinha falado no canal ainda, porque já são quase mil vídeos no canal e recentemente eu me dei de cara com ele na internet e achei muito interessante e eu queria mostrar pra vocês aqui. Estela Lansing era uma dona de casa de meia-idade de Massachusetts que em 1961 começou a experimentar coisas estranhas que a conduziram por um caminho bizarro de ovnis, estranhas criaturas humanoides, homens de preto e visões de outros mundos, a maioria dos quais ela conseguiu captar em diferentes tipos de filmes. E aqui vamos falar de Estela Lansing, que é uma investigação de um pesadelo que seguiu ela durante toda sua vida adulta. Eu sou o Jonathan Scriven e aqui no canal você vai encontrar os mais misteriosos e assustadores casos que envolvem esse mundo oculto que nós vivemos. E antes de irmos pro vídeo, peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito e muito obrigado a todos os membros aqui do canal que dão essa força enorme pra gente continuar esse trabalho aqui no YouTube. Muito obrigado a todos que estão no nosso grupo secreto de WhatsApp. Se você quer participar do nosso grupo secreto de WhatsApp, só clicar no botãozinho aqui do lado de se inscrever e debater sobre esses assuntos misteriosos que envolvem nosso mundo. Espero todos vocês lá. Tudo começou no dia frio de setembro em 1961, quando Estela notou uma esfera brilhante pairando a porta de sua casa em Northampton, nos Estados Unidos. O objeto pairava ao nível da linha das árvores no céu distante, antes de se aproximar dela, parando no meio do ar entre sua casa e a garagem de seu vizinho. Esse incidente assustador, embora curto, marcou o início da viagem da história de Estela. Luzes estranhas durante o grande apagão naquela área fizeram com que Estela fosse deixar umas velas em um lugar vizinho que ficariam na casa de seus amigos. E lá na estrada escura, ela viu um grande objeto esbranquiçado no céu que estava viajando por lá. Mas de repente ela viu um carro estranho que estava aparentemente observando aquele mesmo objeto. E o pior, esse carro parecia estar sendo conduzido pelaquela luz. O carro preto saiu então da rodovia descer de uma colina até parar. Enquanto Estela passava lentamente pela luz, teve a sensação de que os ocupantes do carro estavam olhando para lá, para aquela brilhante luz. E do nada a luz mergulhou em um campo próximo. E lá Estela viu a luz voar para a noroeste, até sumir nos céus. Ela assustada, continuou o caminho até a direção da casa da sua amiga. Passaram-se dois anos e a Estela continuou vendo essas luzes estranhas no céu que às vezes seguiam ela. Na noite do Halloween de 66, quando Estela teve um encontro assustador com uma criatura estranha e bizarra. Por volta das 7h20 da noite, Estela estacionou o carro na casa perto do lago onde estavam comemorando esse Halloween. E lá ela acabou vendo uma criatura naquele lago escuro, que do nada se escondeu. Ela tentou jogar o farol para poder ver o que era aquilo que ela realmente estava vendo lá. E ela acabou perdendo de vista essa criatura. Então Estela, depois de tentar achar aquela criatura, ela viu uma luz, né? Meio que alaranjada no céu, que aparentemente estava observando ela também ali naquele local. E sem aviso prévio, um grande e mais brilhante globo de luz desceu subitamente atrás da sua casa. E depois voou baixo através da água. Era evidente que em 67, 6 anos após o seu contato inicial, Estela estava tendo experiências pesadas e traumáticas e pareciam rodeá-la. À medida que os estranhos fenômenos continuavam, foi necessária uma reviravolta dramática. Com a da Estela, adquiriu uma câmera de película 8mm. Aquelas câmeras antigas que tinham rolos de filmes, né? Estela já tinha fotografado as estranhas luzes que assombravam ela. Contudo, com a câmera, começou a captar imagens estranhas que pareciam ser de algum outro lugar no espaço e no tempo. Imagens sinistras de figuras e estruturas desfocadas não vistas a olho nu por ela. Estela viu mais uma vez luzes estranhas e foi na noite de 67 que Estela parou seu carro na estrada, perto de um cruzamento da estrada de Flint. Ela saiu seu carro para ver melhor a luz. Estela correu então para casa para ir buscar sua câmera 8mm e voltou para o local. Estela permaneceu no meio da estrada solitária observando essas estranhas luzes. E luzes brilhantes voaram à sua volta, dando a Estela tempo suficiente para observar cuidadosamente e filmar. Pouco tempo depois, as luzes desapareceram. Uma luz azulada apareceu então ao longe e aproximou-se lentamente dela. Ela manteve a sua câmera apontada para o objeto que se aproximava. Para o alívio dela, ela parou cerca de 150 pés de distância antes de voar para longe e sumir. Logo a seguir, uma brilhante explosão de luz branca voava em uma velocidade incrível para o céu. Durante todo o tempo, a câmera dela filmava tudo. Foi em abril de 68 que ela finalmente comprou um projetor. Uma tecnologia que assim fez com que ela conseguisse ver as imagens que ela estava gravando. Pois não era igual essas câmeras digitais que hoje em dia você vê na hora que você está filmando. Naquele tempo não tinha isso. E olhando as imagens, o objeto brilhante que ela filmou naquela noite de 67, naquela estrada, continha alguns quadros das cabeças e torços estranhos. Homens estranhos do que Estela acreditava ser criaturas de algum tipo. Não vi nada quando filmei. Não posso dizer que aquelas coisas estavam naquele objeto. A única coisa que me ocorreu é que não sei realmente o que seria aquilo. Só sei que eu filmava tudo enquanto aquela luz estava na minha cara. Quando o doutor Schwartz conheceu Estela Lence, ele já tinha construído um grande número de seguidores. Schwartz era um psiquiatra com um grande interesse em espiritualidade, ufologia e o paranormal. Um investigador bem informado, podendo assim dizer. O doutor Schwartz examinou pela primeira vez Estela e realizou-se um exame físico, um exame neurológico, bem como exames encefalográficos. Seu sistema nervoso central também se submeteu a um bom exame. Estela passou pelos exames tranquilamente, assim não acusando nada de estranho com ela. Durante a última década, Estela manteve registros meticulosos dos seus encontros com esses fenômenos estranhos. Ela manteve diários de horas e datas de quando viu luzes brilhantes e criaturas estranhas. Num caso, Estela afirmou que toda sua mão esquerda tinha sofrido algum tipo de choque paralítico, quando tinha fotografado uma figura desse tipo, uma figura cintilhante, como ela diz. E na noite de 15 de abril de 71, o doutor Schwartz, Estela Lentz e uma amiga dela foram todos de carro ao local onde ela diz tinha mais encontros desse tipo, onde ela presenciava mais esses fenômenos. O trio foi até uma área isolada, desligou o motor, os faróis e saiu do veículo. Esperavam ver se apareceu alguma coisa. Em minutos, dois discos brilhantes amarelados foram vistos no céu. Os objetos pareciam deslizar silenciosamente de um lado para o outro, muitas vezes fundidos-se um nos outros, antes de se separarem novamente. Eles observaram as luzes sem interrupções durante bastante tempo. Como os três estavam atentos ao que estava acontecendo ali, não perceberam a aproximação de um carro preto que estava chegando lá no local e que tinha os faróis apagados. O carro parou longe de onde os três estavam e de repente ligou os faróis apontando diretamente para eles. O incidente daquela noite levou o Dr. Schwartz a acreditar que algo inexplicável estava realmente acontecendo com Estela, onde eles acreditam que ali seriam os homens de preto que também estavam observando aqueles fenômenos. Fotografias bizarras, luzes e os padrões de relógios infundidos no filme que ela fazia com a câmera dela, falhas técnicas, e que de alguma forma a luz tinha filtrado na câmera causando as anomalias. Acreditavam-se os técnicos que estavam observando esse caso. Mas ninguém realmente conseguiu comprovar o que diabos estava acontecendo ali. Lembrando que ela usou diferentes tipos de câmeras, diferentes tipos de filmes, tudo para tentar provar se existia alguma fraude, mas, como eu já disse, não conseguiram comprovar nada. Só em 1991, um programa de televisão chamado Science conseguiu contactar Estela e o Dr. Schwartz e realizou uma longa entrevista sobre todos esses fenômenos. E durante uma investigação do programa, a Estela pegou o filme que ela fez e exportou para um VHS, aquela fitona antiga. E quando fizeram isso, os investigadores ficaram chocados quando ouviram um áudio vozes bizarras de uma foto. Vocês conseguem imaginar isso? Escutem aí o áudio. Depois de mais de três décadas acontecendo tudo de incrível com essa mulher, a Estela continuou a gravar e filmar todos esses fenômenos que estavam acontecendo com ela. Infelizmente, Estela Lensi faleceu em 2012, sem nunca ninguém descobrir o que diabos estava acontecendo com ela e o que seriam esses fenômenos. Esse caso realmente me deixou intrigado por todas as provas que foram captadas, né? E mesmo assim, com vários técnicos, várias pessoas tentando desvendar o caso, nunca descobriram o que aconteceu ali com ela. E você? O que diabos acha que aconteceu com a Estela Lensi? Lembrando que, se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Aguardo todos vocês em nosso próximo encontro. Muito obrigado e até mais.